Fala ae jovens, eu sou o Alan Felipe, começa mais um vídeo no canal Modos do Zenim, entra no grupo do WhatsApp pra ficar pertinho de mim, vamos falar do Boruto Episódio 98, não foi nossa, que episódio maravilhoso, que episódio foda, que episódio lindo, mas foi um episódio que dá pra assistir, é um episódio que dá vontade de ver, não é que nem aqueles episódios, que dá vontade de pegar uma arma e dar um tiro na cabeça, é um episódio que dá pra você ver, dá pra você se interessar, dá pra você até fazer uma análise como eu estou fazendo, e nesse episódio o Boruto foi convocado para uma nova missão que vai participar o time 15, time 15 e time 7 vão participar dessa missão, e mano, e no meio do caminho ele encontra um cara que é fascinado, obcecado por pássaros, e por incrível que pareça, esse cara acaba fazendo parte da missão, e quando esse cara tá indo pra missão, que é pra uma floresta onde os pássaros estão loucos estão lelé da cuca, tão atacando todo mundo, esse cara simplesmente come cocô de pássaro para investigar, mano, a parada é muito nojenta, né, não tem como você dar uma desculpa, não, o cara tá investigando, não tem como, é nojento, por isso que você vê essa expressão facial da Sarada, mano, é muito nojento, e o Boruto, caraca, que merda que o cara foi fazer, é nojento demais, cara, não tem como negar que isso é muito nojento, só o Mitsuki que não entende porcaria nenhuma, né, o comedor de cocô de pássaros é esse carinha aí, olha só que cara estranho, muito estranho, chegando na floresta, eles começam a serem atacados pelos pássaros malucos birutas, que tem uma sessão de ataque, e a Sarada utiliza esse poder dela de raio, que eu acho muito maneiro, é muito foda esse poder dela, ela fala que é fodástico, é muito bonito também, né, é lindo esses raios amarelos, eu acho show de bola. Borutinho e trometido do amor vai investigar a origem dos pássaros malucos, e ele vai lá, ele entra lá na floresta, vai nas profundezas e acaba encontrando algo que não devia encontrar, porque ele fica com medo, ele se caga, ele peida, porque ele fica com medinho do que aparece ali de frente dele, olha só a expressão no olho dele, olha só como o olho dele já fica com medo, Olha, dá pra perceber, né, e quem aparece? Um monstro com os olhos amarelos, que monstro é esse cara? Quem é esse monstro que aparece do nada? Boruto não entende porcaria nenhuma, só sabe que esse monstro começa a atacá-lo, e ataca, e começa, e Boruto não consegue fazer nada, lança kunai, faz um jutsuzinho ali, bobo, né, besta, ele podia fazer um jutsu mais avançado, não faz também, não sei porquê, Nessa situação era pra ter feito, já começa aí, é a primeira crítica ao episódio, o Boruto não faz nenhum jutsu colando da sombra pra enfrentar esse monstro. Pra você que já assistiu o Naruto Shippuden, esse aí é o Jugo, né, cara, esse é o Jugo, que tá com um olho diferente, o olho dele não fica brilhando assim, não fica amarelo, eu acho que isso foi apenas uma questão de design, Mas o olho dele, na verdade, ele é amarelo e tem uma pupila preta, aqui, como é que é o olho dele, aqui, é amarelo e tem uma pupila preta, mas uma coisa bem mais engraçada, vamos avançar agora pro próximo episódio, pro 99, É que tem agora as cenas do episódio 99, e já mostra ele, vamos lá, rapidinho, aqui, já mostra ele com a mesma aparência que a gente já conhece ele no Shippuden, O fundo preto, o olho amarelo e a pupila preta, então, eu não entendi porquê que o olho dele aqui nesse episódio aparece amarelo, eu acho que foi apenas uma questão de design, Apenas para mostrar que ele é um monstro perigoso, mas o olho dele continua com a mesma aparência, entendeu, não tá amarelo, Voltando pra falar dos fatos do episódio, o Boruto não conseguiu fazer nada contra esse monstro e dá pra você ver aqui nessa expressão dele que ele tá com medo, Que ele tá cagando, que ele tá soltando uma bufinha ali, mano, ele tá com muito medo, mas quem vem pra defender, quem vem? Olha só o Nuê, mano, e essa cena me lembra uma outra cena também do Naruto Shippuden, vai falar que não lembra? Olha onde eu já tinha visto essa cena em Naruto Shippuden, aquela luta contra o Haikage, parece que algumas coisas não deixam de se repetir, né? E voltando, o Boruto que tava se cagando de medo, foi salvo pelo Nuê e pela Sumire aqui também, né? Gosta dele, né? Boruto-kun, Boruto-kun, foi atrás, né? Salva o seu amado, né? Hum, sei No episódio 96 de Boruto, a gente viu que a Sumire treinou o Nuê e o Nuê cresceu, ficou daquele tamanho, ficou desse tamanho aqui grandão Mas uma coisa que eu não sabia, não sei se você sabia, é que ele poderia voltar ao tamanho anterior, ele pode ficar pequenininho de novo, bem interessante, eu achei isso legal A marca da maldição voltou, certo? Todas as pessoas que foram atacadas pelos pássaros malucos também receberam a marca da maldição, mano E o Jugo aparece ali, parrudão, de boa, na lagoa, e ninguém percebe, aí a Sarada lembra que ele é o Jugo E depois, né? As pessoas que foram, basicamente, afetadas pela marca da maldição, agem como se fosse um zumbi Muito estranho, né? Muito estranho, vira um zumbi, basicamente, esse cara fica querendo um zumbi Querendo comer o cérebro de alguém, ficou igual ao zumbi mesmo, cara Se você viu o episódio, cara, você tem que concordar comigo que ficou realmente igual ao zumbi E esse cara que ficou igual ao zumbi foi atrás de quem? Do Jugo, que tava normal O Jugo tava de boa, tava suave E, infelizmente, o Jugo, pra salvar o cara, ele toca no cara e retira a maldição dele e volta pra ele O Jugo já fica boladão, já fica pistola e volta pra floresta Mas o Jugo que é o culpado dos pássaros e as pessoas estarem sendo afetados pela marca da maldição Ele consegue transmitir a maldição pra pessoa, mas ele também consegue retirar da mesma pessoa A habilidade é igual Uma outra incoerência do episódio é o Mitsuki não saber exatamente dos poderes e das habilidades do Jugo Sendo que o Mitsuki viveu bastante tempo lá com o Orochimaru É muito estranho ele não saber, sendo que o Jugo tava lá junto com o Orochimaru, junto com o Suigetsu Então como que o Mitsuki não sabe? Isso, pra mim, é incoerência Se você tem alguma resposta pra isso, deixa aí nos comentários Agora mais um erro é que o Mitsuki não se comunicou com o Orochimaru O Mitsuki sabe que o Orochimaru é envolvido com o Jugo Por que que ele não se comunicou com o Orochimaru? Por que que o Mitsuki não teve mais participação nesse episódio? Ele foi meio que figurante, sendo que na verdade não era pra ser figurante Isso é mais um erro do episódio Galera, só tem uma coisa pra falar pra vocês aqui rapidinho, não vai demorar É sobre o curso de desenho método fanart Vários canais aí no YouTube anunciam Eu não sei se vocês já compraram Então galera, tá na hora de comprar aqui, né? O meu, né? Na verdade não é meu, é o mesmo curso que todo mundo tá vendendo Mas pô, se você curte desenhar Quer aprender a desenhar mesmo O curso é muito bom, eu tô falando sério Pode perguntar pra qualquer pessoa que já comprou Você vai desenhar o Borutinho Vai desenhar o Jugo Pistola Vai desenhar qualquer personagem de anime Também a técnica não se aplica só a anime não Você aplica também a outros personagens Também de HQ Porque a mesma técnica se aplica Então você vai aprender a desenhar boladão, mano Tá ligado? Então, ajuda o canal Entendeu? Se você também tem interesse mesmo Só compra se tiver interesse O link tá na descrição desse curso aí Boladão Beleza? Tá na hora de tu comprar, cara Voltando a falar do episódio, mano Borutinho encontra a caverna Em que o Jugo estava se escondendo Mas ele acaba se ferrando, né? Porque quando ele vê que o Jugo tá ali Que o Jugo que é o monstro, ele fudeu Sarada Vamos sair daqui Não tem jeito Agora ele tá aí, moleque Vai ter que enfrentar o monstro E para de enrolar, Boruto Usa uma técnica maneira, Boruto Porra, para Para de querer lutar com o Kunai Que parada é essa, hein, Boruto? Que que é isso? Para de decepcionar o papai aqui, hein? O seu papai e eu também Então o episódio acaba E o próximo episódio a gente já vê que o Jugo vai tá Pistola, continua E quem vai vir pra enfrentar a Kono Hamaru E usa uma técnica bem maneira Ele lança aqui a Kunai, né? A faca e depois ele tipo chuta e entra e perfura a faca dentro do Jugo Muito legal Achei isso bem maneiro E ele gosta, né? Ele gosta de sentir um fodão Olha só a cara dele, a expressão dele Mas uma coisa que eu já suspeitava É que o Jugo Ele não ia ficar assim descontrolado do nada Porque pra você que assistiu Naruto Shippuden O Jugo ele teve o controle do poder dele Ele conseguiu ter o controle Então algo fez ele perder o controle Que são esses dois moleques aqui Esses dois pirralhos Provavelmente eles devem ser os causadores Os vilões Então isso tá me animando Tá me animando Porque tem um mistério a ser resolvido Aí sim Se fosse simplesmente o Jugo descontrolado E não tivesse ninguém por trás Isso seria ruim Mas já que tem alguém por trás Aí já me anima e já me deixa feliz E aí? O que você acha sobre isso? Eu tô animado pro próximo episódio Gostei desse episódio Como eu já disse Não foi Nossa, que episódio maravilhoso Gostoso de se ver Mas Foi um episódio bom Foi um episódio pra você se divertir E foi um episódio que dá pra você ter uma esperança em Boruto ainda É ou não é? Vê sua opinião aí no comentário O que você achou E se você gostou de mim Gostou da minha voz Sedutora É, sedutora Cara, se inscreve no canal Poxa Não basta apenas se inscrever Veja o vídeo anterior Tenho dois vídeos aí pra você escolher Clica aí pra você assistir Beleza? E outra coisa Clica na bolinha pra se inscrever Se inscreve no canal Moda o sininho ativado Ativa o sininho Pra sempre receber as notificações do canal Beleza? Então É isso aí Se inscreve no canal Sabe por quê? Porque não custa nada Nenhum real Então até o próximo vídeo E tchau